Bom, ansiedade, medos e iminência de concurso que vocês estão esperando há um bom tempo. Eu, como vocês sabem, sou psicopedagoga, especialista em quem tem dificuldade de aprendizagem, analista comportamental, cuido de diversos âmbitos de vocês, desde o organismo até a forma que vocês memorizam, né? Então, meu papel não é vender cronograma de estudos, vender material. Meu papel é mais clinicar, né? Dentro daquilo que vocês podem potencializar a própria aprendizagem de vocês. Eu sou muito cuidadosa, já que esse canal aqui é um canal de inclusão, né? Então, algumas vezes eu acabo soltando algumas notícias, porque eu entendo que deixar preparado para o que está por vir, dá tempo de dessensibilizar, dá tempo de vocês se informarem, se organizar um pouco melhor, ainda mais quando vocês estão esperando tanto uma coisa, né? E algumas vezes eu trago informações que para eu trazer e colocar ali coisas muito objetivas, né? Vamos dar o exemplo aí do TRE. Um dia de manhã eu falei sobre estar cética com a data da prova, até falei que achava que ia ser o ano que vem, aí tô aqui, belezinha, aproveitando meu domingo, aí mando informações para mim. Eu não vou falar quem comentou, eu não vou falar quem falou, porque vocês sabem que eu sou muito ética, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu acho que vai ser isso, é outros 500, né? Então, eu prefiro trazer essas informações. Não sou dessas de ficar fazendo clickbait, clickbait, sei lá como que fala esses troços aí. Também não sou disso não, gente. Eu estou há um bom tempo nesse mundo de concursos públicos, eu parei de levar um pouco a sério meu canal, porque eu estava fazendo um monte de especializações. Eu não venho aqui com plaquinha, fui aprovado em 200 mil concursos para iludir vocês. Não, a minha área, a minha área é bem específica, é neurociência, é ciência, é comportamental, é desenvolver vocês no contexto geral de aprendizagem, transformar aquilo que você já tem em algo beirando a perfeição. E não é fácil, eu ralo pra caramba, porque vocês não têm noção como vocês me dão trabalho, né? Criei até uma plataforma com valor bem baixinho para vocês, eu deixo sempre os links aqui na descrição para vocês entenderem melhor o meu trabalho. Se vocês não conhecem, se informem, não sou esse tipo de pessoa que é irresponsável com essas coisas, não. E mesmo quando eu trago, quem presta atenção no meu vídeo, porque tem gente que nem olha o meu vídeo, percebe a minha preocupação e o meu cuidado. Tem coisas que nem eu acredito, parece surreal. Lembra, quem está aqui comigo há um bom tempo, a história do MPU, que falaram que nem verba tinha, aí teve uma vez com a história do TRF3, quando saiu, e eu tive até problema com isso, porque às vezes vocês falam lá pra mim, não é ninguém que faz falcatrua, que vaza as coisas, entende? Então, fiquem tranquilos agora, se eu acho que é FGV, se eu acho que... Eu não tenho que achar nada, saem informações ali, eu trago por precaução pra vocês, se vocês ficam ansiosos, desesperados. Eu costumo falar pra vocês que o TRE, que o TSE, o TRE, não é concurso pra medroso. Se você está todo cheio de problemas emocionais, tem que tratar com isso. Vem aqui que eu trato você. Tem um link aqui na descrição, eu vou cuidar de você, você vai entender que o meu trabalho é diferente. Gente, eu não tenho diplomas pra jogar no lixo, pra vir aqui simplesmente vender cronograma de estudos pra vocês. É o que vocês me trazem, que eu ajudo vocês a organizarem. Porque vocês não sabem se organizar, vocês não sabem realizar, não sabem memorizar. Ficam achando que estão com problema mental aí, de memorizar, e quando eu vou ver, são outras coisas. Esse é o meu papel com vocês. Entendeu? Não vender um curso específico. Ah, porque quer ganhar seguidores. Gente, eu estou há muito tempo nisso, eu nunca dei bola pra isso. Nunca dei bola. Para isso. Eu não sei se porque eu mudei o tema do meu canal, que a coisa está bombando, mas é porque eu estou na pegada de neurociência, e as pessoas estão abrindo o olho. Tá bom? Então, está nervoso, está nervosa. Poxa vida, pensa comigo. Vocês, desde o começo do ano, estão sabendo sobre esse concurso. Agora, imagina, a pessoa está toda perdida aí com os estudos. Porque se é novembro a prova, ou se é o ano que vem, galera, quantos meses vocês estão com essa informação? Vão estudar quanto? Eternamente? Vão pegar um negócio vitalício ali de 200 mil anos, aulas e páginas de 200 mil páginas, e aí fica desesperado mesmo, porque não sabe nem fazer o cálculo estratégico. Mas eu entendo, tá? Então, respirem, fiquem tranquilos. Eu também estou torcendo para que... para que não seja isso mesmo. Eu também fico ansiosa com essas coisas. Eu acho... Enfim... Ah, poderia não vir falar? Poderia. Vocês têm razão. Poderia ficar quieta. Só ver o circo pegando fogo. Mas eu sei que a maioria não quer isso. Tá bom? Então... Dá o seu melhor. Entenda que se você escolheu esse concurso, você vai ter que desenvolver os seus estados emocionais. Porque ficar em grupos, ficar em Insta, ficar descabelando, falando mal um do outro, xingando pessoas. Esse não é o perfil de quem é aprovado entre os primeiros colocados, não. Isso lhe garanto. Se as pessoas não estão fazendo isso, não. Eu tenho uma galerinha aqui que eu estou cuidando, que já é técnico, certo? De TRT e de TRE, que querem ser aprovados para analista, que não estão fazendo essas coisas, não, viu? Não estão. E vários eles nem sabem sobre essa informação, e nem por isso. Estão aí se descabelando. É igual eles falam. Tem que estar pronto, porque deve é. Independente de banco, não de banca. São pessoas que já desenvolveram essas competências. Entende? Se você não tem isso, se você ainda fica lá, perturbado em grupos, e vai não sei na onde, fica caçando, caçando, cavocando, só para ouvir alguma coisa, que te traga tranquilidade, pega isso já para trabalhar esse seu controle que você não tem. porque senão você desvia muito para os seus estados emocionais, e vai se perdendo na sua organização, porque a ansiedade, o desespero, vê notícias como essas que não vai te deixar bem, nem abra, não olhe. Entende? Para você se proteger. Eu sou dessas que eu falo isso para vocês. É bom evitar, mas se vocês não estão aqui, eu sei que vocês estão em um monte de canais, se não bobear, está em tudo quanto é canal. E quando sai, por exemplo, no Insta aí, gente que vaza a informação, antes vocês não estão lá com a informação? Não tem que lidar com isso? Ó, desde que o mundo é mundo em concursos públicos. Tá bom? Então vai lá, toma um ansiodoron da veleda, vai procurar ver a minha playlist sobre como controlar os seus estados emocionais, está aí um bom momento para criar esse processo de dessensibilização. E o que é dessensibilizar? É quando você detecta aquilo que te gera grandes desconfortos, pesquisa como lidar com isso, porque se for isso, e aí? Não é muito melhor você se preparar pensando que é assim do que estar ali de boa na lagoa, e aí porque ficou contando com uma coisa que é o ano que vem e no fim acontece e coloca a perder tudo? E eu falo para vocês, gente, não vai dar tempo para o TIE, eu não falo sobre editar o unificado, tudo que eu trago aqui eu já vou trazendo vários caminhos sobre controle emocional, sobre organismo, suplementação, trago ferramentas que fica lá na plataforma que está o link aqui de como controlar a ansiedade, de como desenvolver a atenção focada, sustentada, por mais que eu jogue essas coisas aqui para vocês, eu tenho todo o cuidado de cuidado psicológico de vocês também, né? Saibam que eu não sou irresponsável com as coisas que eu falo, tá? Eu fico muito preocupada quando vocês ficam nervosas, ah, fica preocupada porque você deu essa informação, porque tem gente que fala isso porque não me conhece, né? Porque, gente, tem que estar mencionando, surge uma coisa dessa eu vou vir contar para vocês, tá? Mas eu venho contando consciente de que eu tenho coisas lá para te ajudar, eu não fico soltando bomba e vendo circo pegando fogo e depois eu lanço uma promoção de apostilas, de videoaulas, de compre isso, porque você vai ganhar isso, isso você não vai ver aqui, obviamente que eu dependo de vocês também, obviamente que eu dependo que vocês investam no meu trabalho, eu fiquei anos me matando estudando, anos me formando, anos me especializando, obviamente que graças a vocês, não só vocês, porque eu atendo gente de outros países também, eu atendo gente de outras áreas, obviamente que o meu público maior são de concurseiros, eu sou muito grata a vocês, sempre você, mesmo quando as pessoas vêm ali e falam besteira para mim, eu já estou numa maturidade tão grande, que eu sei que o que a pessoa joga aqui para mim é a forma que ela está se sentindo e está tudo bem, tá bom? Então vamos respirar, faz parte, se você escolheu essa jornada, faz parte, mas toma cuidado para não ficar de segunda a segunda, porque quando não é isso, está lá em live, não vai estudar, fica aí em grupos, falando besteira, massacrando, com controle, um descontrole emocional e uma imaturidade que eu não enxergo nas pessoas que são aprovadas entre os primeiros colocados, analise qual é o perfil dessas pessoas, tá bom? Quem muito grita, quem muito esperneia, já tem experiência suficiente para saber que ainda não está preparado, tá bom? Desenvolva esse perfil de liderança, que talvez você ainda não tenha, ou tenha, graças ao bom Deus, porque eu estou torcendo para isso, tá bom? Beijo, respira, fica bem, não vão, não percam o controle, não percam o controle.